Bom, agora vamos então ver como é que ocorreu o encontro entre a doutora Rosa Baste e o Guilherme. O Guilherme passou a começar por todas estas perdas e ele é realmente um protetor. Ele foi, desde novo, apoiado pelo pai, protegido pelo pai, precisamente quando o pai vai embora, ele tem que se assumir sozinho e este retirar tapete da vida dele, que ficou em muitos equilibrios, estas perdas todas sucessivas, eu acho que estava ansioso, eu acho que estava de pânico. Sim, pode abrir? Faz chamar de entrar? Olá, como está? Bom dia, faz chamar de sentar aqui, senta aqui um pouquinho, vamos conversar. Sim, Soutra, eu peguei a doutora Rosa porque já veio para o sérgio de médicos e nunca tive solução para o facto, não é? E gostaria de estar ativo, como sempre fui. É isso, mas não é isso, não é essa pessoa triste, com ansiedade. Se é um homem, é um homem cheio de vida que precisa de ter vida, é um homem cheio de vida que precisa de conseguir fazer para se ficar forte. Então, eu hoje vou ensiná-lo a entrar num estado de paz, num estado de tranquilidade, que é de tal ordem agradável que o cérebro, conforme aprende os medos, também aprende o estado de bem-estar. Gostaria de treinar isto e entrar num estado apropriado, rapidamente ou lentamente? Já? Então, ok. Só vai carregar aquilo na minha mão, mas vai fazer com que o senhor é um homem forte e vai carregar, carregar mais um pouquinho. Mas isso, 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 rapidamente, calmo e tranquilo, e vai-se permitir, à medida que vai perfumando, tem a minha mão que está a tocar na sua testa, e à medida que se vai deixar doer mais e mais perfumando, quanto mais o chão fica, mais perfumando vai, e quanto mais perfumando vai, mais o chão fica. E isso, relaxa. E a pouco e pouco, à medida que vai fazendo essa respiração, uma respiração muito calma, muito serena. De certa forma, essa respiração é protetora, e à medida que vai detendo fora, todas as coisas estão aí presas, tudo aquilo que é necessário. É uma troca bem justa, porque hoje, eu estou ensinada a procurar dentro de si, um lugar muito protegido, muito suporo, e afinal de contas, nós sempre temos um lugar bonito dentro de nós. Eu acredito que o Guilherme irá a ser isto muito brevemente, tenho a certeza que sim. Bom, e ele aqui está. Olá, Guilherme, boa tarde. Ora, Guilherme, umas quantas sessões depois, porque já estamos aqui umas quantas sessões depois, quando olha para trás, como é que define aqueles dez anos da sua vida? Se digamos que é uma prisão ao tempo, ficámos muito agarrados àquilo que nos pode acontecer a qualquer momento. Então, isso prende-nos a, digamos, o caminho. Isso era uma coisa que acontecia-me tão bem, falar em caminho, quando conduzia, quando ia em viagem para qualquer lado, e ficava sempre, a maior parte das vezes, no início, sempre a meio do caminho. Mas nem conseguia ir até o fim? Não conseguia ir para a frente. Para trás, conseguia vir. Para a frente, não conseguia. E então, era uma situação bastante grave, sentia mesmo muito mal. Isso tudo, mês após mês, e não sei o quê, e depois de fazer alguns tratamentos com antidepressivos, não sei o quê, mesmo assim, as coisas continuavam. Uma vez as mais fortes, outras as mais fracas, mas continuavam. Ou seja, desculpe interromper, Guilherme, estes tais ataques de pânico eram uma coisa frequente. Frequente. Se calhar, quase, não vou dizer diariamente, mas se calhar quase diariamente, tinha que pensar que passos é que dava, se podia dar esses passos. Sim. Todos os dias vivia com o receio de que pudesse vir a acontecer. Nunca tomava atitudes, digamos, aquelas atitudes que eu costumava tomar, de ser desenrascado, porque tinha medo do que poderia acontecer. Se me desse um ataque de pânico, que eu estivesse sozinho, no meio de, sei lá, de uma estrada... O que é que me vai acontecer? Sim, exatamente. E se eu não pudesse virar para trás, ficava muito mal mesmo, sentia-me mal, e ao ponto de que não conseguia ir para a frente. Há muitas coisas que deixou de fazer nestes 10 anos, Guilherme? Sim, as iniciativas vão-se perdendo, começa-se a ficar, digamos, cabisbaixo, começa-se a perder as forças, embora não querendo demonstrar aos outros a nossa fraqueza, que é o que custa mais, mas o que ela existe entre nós. Pronto, e depois a situação dos ataques de pânico. Quando estava a dormir e me levantar com ataques de pânico, as primeiras vezes... Não sei lá como é que é isso. Estava a dormir, som normal, e acordava como, Guilherme? Acordava ou com formigueiros, ou com pressão no peito, sobre o peito, dor no braço, e o sintoma que existia na minha mente era de que estava a ter um ABC, uma coisa de género assim. Pronto, eu tenho que ir ao hospital porque se não morro, não é? Exatamente, algumas vezes, as últimas vezes, já comecei a contrariar, portanto, estes últimos tempos, já comecei a saber lidar um bocadinho com aquilo, embora fosse uma situação em que quando inicia e até desaparecer, é uma situação de 10, 15 minutos muito grave. Quer dizer que a pessoa, mesmo apesar de saber que é um ataque de pânico, não se está a conseguir liberar daquilo. Portanto, é uma situação chata, muito dolorosa, horrível, porque se está amarrado. Estou a sentir um ataque de pânico, mas como é que eu mando isto embora? Não consigo. Portanto, tenho que deixar passar aquele período de tempo. E estou naquela aflição durante aqueles minutos. Mas quando passam esses minutos, desculpe perguntar-lhe tão detalhadamente, mas acho que é importante para nós compreendermos, Guilherme, quando passam esses 10, 15 minutos, é o Guilherme, desculpe, normal, o homem de sempre, ou na verdade nunca se chega a esse estado? Não, nunca se chega. O ataque de pânico pode ir embora. De noite, o que se pode fazer é adormecer. Mas quando se levanta, levanta-se sempre com aquela coisa de que vai acontecer novamente. Não quer dizer que seja naquele dia a seguir, mas há sempre aquela situação de que poderá acontecer. E então acontece, acontecia de noite e acontecia mais que quando estava em situações de estar sozinho. Acontecia-lhe mais que quando estava sozinho? Quando estava sozinho. Porque já tinha pânico de estar sozinho também. Possivelmente. De não ser assistido, de não poder ser assistido. De mudar, portanto, de mudar o sintoma e eu não ter alguém a quem pedir socorro. Exatamente. Exatamente. Quando agora eu olho para aqueles que eram os seus comportamentos, porque eu ouvi na reportagem, por exemplo, a sua esposa e a filha, dizerem que a partir dos ataques de pânico o Guilherme passou a ser uma pessoa diferente, uma pessoa mais negativa, mais cabisbaixa, menos aquele homem que elas estavam habituadas a ser um homem muito determinado e muito firme, me parece que se tinha diluído. Quando olha para trás, o que é que estes comportamentos lhe dizem a si? Não tem a ver com aquilo que eu era, não é? Com aquilo que é? Com aquilo que sou. Que eu agora estou a voltar a ser o que era. Graças a Deus, com a ajuda da Dra. Rosa, estou a conseguir dar a volta. E isso é bom, é isto, são situações que se vivem que só mesmo com a ajuda de um terapeuta é que a pessoa consegue dar a volta. E entregando-se ao terapeuta para que consiga obter resultados. Rosa, esta questão que eu estava agora a colocar ao Guilherme, ou seja, quando o Guilherme, depois de passar o ataque de pânico, olhava para o seu comportamento e dizia, este não era eu. Isto depois também gera ansiedade. Claro que sim. Porque ele percebe que não está no seu comportamento a corresponder à pessoa que ele é. Acima de tudo, a frase que está sempre a pairar na cabeça dos ansiosos é, eu não tenho controlo, eu fracassei. Eu posso a qualquer momento não dar conta de nada. Eu agora nem em mim posso confiar. Porque eu a qualquer momento posso ficar mal. Estas são muitas as frases que me dizem. Eu não posso contar, já não posso ser o mesmo, porque eu nem comigo, nem a mim me posso controlar. É uma perda de controle, tal ordem, que depois fica cada vez mais memorizada essa ideia. E essa ideia é a ideia que nós temos de trabalhar. Quando pegamos numa pessoa que está em pânico, primeiro lugar é fazer-se top a situações, aos pensamentos que estão a ser cada vez mais agudizados e eu não consigo, eu não posso. É sempre tudo no negativo. Então nós vamos mudar essa comunicação. É muito importante que estes pacientes e todos que estejam doentes, que mudem a forma de comunicar para si mesmo. Porque esta comunicação de dizer eu não sou capaz, eu não consigo, eu já não sou a mesma coisa que era antes, é quase sempre na comparação. Não conseguem aceitar a vida e como estão. A primeira coisa que eu fiz com o Guilherme quando o recebi foi, você sabe que tem uma perturbação de pânico. Você tem este problema. Porque enquanto a pessoa não aceitar, sim, há pessoas que dizem, eu sei que tenho porque eu tenho os ataques, mas isto é uma perturbação? É. Isto é um problema, é uma doença, nós não chamamos doença, chamamos perturbação. Mas no fundo, isto é um problema sério. Não é uma brincadeira. E arranjou isso tudo porque acelerou o seu metabolismo. A pessoa que já tem a tendência para ser ansiosa, ela vai ter uma predisposição, mas ela é disputada pelo nosso excesso de fazer coisas mais do que a conta. Eu sempre digo isso. O dia tem 24 horas. Oito é para dormir, oito é para trabalhar, oito é para descansar e para a família, para estarmos bem. Mas as pessoas pegam em 14 horas, algumas atrabalham 15 e dormem pouquinhas horas, obviamente que o metabolismo está todo acelerado. Então, é na primeira sessão que eu ensino aquilo que eu disse também aqui ao Guilherme. Vou ensiná-lo a entrar num estado bom e agradável. É quase como se fôssemos ensinar a pessoa a colocar-se no seu estado anterior, ou seja, antes de ter despertado tudo isto. Aprender a ser sereno. E depois, todo o corpo ser sereno, o nosso corpo é pranto, tem células que têm memória. Todas as células do nosso corpo têm memória. Se ele aprender a estar calmo, ele vai aprender a estar protegido, porque ele volta a ter controle. Então, foi isso que eu fiz. Primeiras sessões, ensiná-lo a ter controle sobre o seu corpo. Ensinei-lhe algumas âncoras de tranquilidade. Vocês veem muitas vezes que as pessoas aqui, eu ensino esta, ou ensino assim por a mão. Então, o que é que eu faço? Faço-os viver muitos momentos tranquilos na sessão, porque onde a pessoa está em estado de trans hipnótico, o Guilherme pode também dizer isso, que é um estado muito tranquilo. A pessoa fica tão serena, que todas as suas células relaxam. E também as células estão cá em cima. Também acabam por ficar muito tranquilas, e então, num estado tranquilo, que substâncias é que são? Não são as substâncias do pânico, com certeza. São as substâncias do bem-estar. Então, é isso que vai começando a ficar gravado e memorizado. Substâncias do bem-estar. A partir daí, ele próprio, a partir de agora, está a começar a aprender a entrar... É fazer o seu caminho. ...o seu caminho, e não só, também entrar em alta hipnose, para que ele em casa tenha as ferramentas para fazer o processo sozinho. Porque é preciso que ele aprenda a entrar neste estado sozinho, para que não tenha sempre a necessidade de amuleto, para ser independente e poder ter esta segurança sozinho. Aliás, sei que o Guilherme, por sua iniciativa, resolveu fazer um curso de Programação Neurolinguística, não é? Um PNL, exatamente, para o ajudar a que a sua cabeça o ajude, e não o contrário. Exatamente. E tem sentido a utilidade do curso? Sim, porque já só estive dois dias no curso, mas aconselho vivamente toda a gente a fazer que possa. É uma coisa que me está a abrir, além da doutora Rosa, está-me a abrir outros horizontes. Está a abrir a vida de outra maneira? Sim. A começar a pensar no positivo, e eu nunca dizia, eu não consigo, eu não sei, e vou deixar de dizer isso mesmo, e vou começar a dizer que eu consigo, e eu faço, e eu sei. E eu posso, não é? E eu posso. E eu posso. Bem, nós temos ali na primeira fila a Hermelinda, que é a mulher do Guilherme. Ah, é a mulher do Guilherme. Muito boa tarde. Hermelinda, estes dez anos, foram dez anos também duros para a família? Sofrimento. De sofrimento. Não reconheceu o seu marido? Sim, não era o mesmo homem que eu conheci, na verdade. Os comportamentos dele, diferente, mais nervoso, mais ansioso, um homem diferente, realmente. E provavelmente em determinado momento, apercebeu-se que atrás deste homem diferente, estava um homem que sofria. Sim, e ele e nós. Porque não era só ele que sofria, que nós também, a família... Ai, acredito. Vocês também sofriam, não é? E com ele para as urgências, não era tarefa fácil. Ele chegar lá e... Não tem nada. Vir embora. Portanto, não foi... Estes anos não foram... Não foram fáceis, não. Sim, não foi fácil para ninguém, tenho a certeza absoluta. A partir do momento em que o Guilherme começou este acompanhamento com a doutora Rosa, que diferenças é que já notou? Sim, sim. Até sorriu, logo, espontaneamente. E então? Mais calmo, mais arrumadinho nas ideias, que é o termo certo. E acho que ele com a doutora Rosa está realmente a criar âncoras para se poder defender, quando tiver assim, os ataques que se apareceram. Ataques não vai ter, ou seja, quando se sentir mais ansioso. Sim, sim. Portanto, notou esta diferença? Sim, sim, sim. Foi notória esta diferença? Na segunda sessão, eu notei logo a diferença... Aliás, quando lá foi a primeira vez, ele já vinha motivado, vinha confiante, e então da segunda vez notei umas melhoras excelentes. Portanto, tem o seu marido de volta? Sim. É bom saber que ele voltou, não é, Helena? É bom saber que ele voltou. Nós já vamos aqui concluir este tratamento que a doutora Rosa tem vindo a fazer ao Guilherme, porque já percebemos, são várias sessões que são feitas até se conseguir, efetivamente, resolver esta perturbação. Já lá vamos para o estúdio e agora sim, a doutora Rosa Basto vai concluir este acompanhamento com o Guilherme. E sei que, Rosa, quero aqui só... Eu queria fazer um pequeno resumo que as pessoas, quando trazem pânico, trazem muitos assuntos de vidas, de experiências de vida, que estão mal resolvidas. Perdão. E, obviamente, quando estamos a fazer um processo terapêutico, a esposa disse, a irmã ainda disse, e muito bem, arrumar as gabetinhas, tenha a cabeça mais arrumada. A ideia é essa. Há tanto lixo que nós carregamos na nossa vida que não precisamos andar a carregá-lo. É verdade. E a ideia será deitar fora o que não precisamos, arrumar o que é preciso arrumar para o arquivo, só muda de arquivo, não deitamos fora algumas coisas. São memórias, são recordações que nós temos, que passamos menos bem, mas que já estão resolvidas. E vai para uma gabetinha, que eu gosto de chamar-lhe a gabetinha do arquivo morto. A recordação está lá. Trabalhei, obviamente, a questão dos lutos. Ou seja, o luto do pai, do irmão e da irmã. Do pai, da irmã, da irmã, que estava tudo muito, muito, foi muitas perdas juntas. Também algumas coisas que o Guilherme se tinha entrado enquanto empresário e que naquela altura ele não estava bem, não podia dar certo, porque ele também não estava bem. Portanto, arrumar as ideias e mostrar-lhe as capacidades que ele tem. E é nessa base que eu hoje vou terminar aqui uma sessão, embora eu, depois mesmo assim, ainda lhe possa fazer uma sessão ou outra lá no meu consultório. Hoje vou fazer uma sessão para que as pessoas vejam lá em casa e se quiserem acompanhar e fechar os olhos também podem fazê-lo, porque não tem perigo algum e podem relaxar. Quem quiser pode sempre aproveitar a minha voz. Afinal de contas, a minha voz é calma e é trânsito. Eu já estou preparada. Então, avance-se. Eu vou pedir também ao Guilherme, porque o Guilherme já está muito habituado à minha voz e por isso entram muito rapidamente em trânsito. Então, permita-se, Guilherme, permita-se fechar os olhos e a pouco a pouco fazer aquela respiração que já sabe fazer tão bem. O seu corpo já está habituado a respirar muito bem e profundamente. Isso mesmo. Então agora, enquanto respira fundo, vai deixando esse oxigênio tão agradável. Vá descendo e à medida que vai descendo, vai soltando os seus tendões, os seus músculos e libertando todas as tensões. Como é curioso, nós podemos fazer trocas justas. E agora você pode. Pode fazer trocas justas. Levar algo muito tranquilo para dentro de si e deitar fora tudo o que estiver em achado. Ao mesmo tempo, enquanto isso acontece, ainda se pode questionar qual a parte do seu corpo estará mais... mais quente. Qual a parte do corpo estará mais pesada. Ou até quem sabe qual a parte do seu corpo que está a permitir que tudo isto possa acontecer. E enquanto faz tudo isso, pode ouvir lá ao fundo uma música agradável. Pode ouvir um ou outro ruído aqui nesta sala. Servirá para acalmá-lo cada vez mais. E enquanto tudo isso acontece, você fechou os olhos de fora. mas agora está abrindo os olhos de dentro, os olhos da sua paz, ao encontro de tudo aquilo que está sobre o seu controle. É curioso como Deus fez tudo tão perfeito. Há quem chame Deus, há quem chame o universo e há quem chame outro nome. O que importa é que tudo na vida foi construído de uma forma muito perfeita. O seu corpo também foi feito de uma forma muito perfeita. E no seu interior existe tudo o que é necessário, tudo aquilo que é preciso para funcionar bem. Então agora, vamos lá, inspira fundo. Isso. Inspira fundo. E pouco e pouco, à medida que vai expirando, vai soltando, isso mesmo. E enquanto vai fazendo essas expirações mais gostosas e percebendo e conhecendo o seu corpo, eu irei contar de 10 a 1 e quando chegar a 1, estará num belo lugar, no seu lugar mais seguro. Só que antes disso, e vou levantar o seu braço e colocá-lo cá no alto. E assim que ele estiver cá no alto, vou colocá-lo em movimentos circulares. Movimentos circulares que vão relaxando o seu corpo. E assim que eu libertar a sua mão, a sua mão irá descer à velocidade tão só que você precisa para entrar num estado belo e apropriado e agradável. Atenção. Isso mesmo. É em movimentos circulares e a partir de agora, assim que eu libertar o seu braço, ele vai descer à velocidade tão só que você precisa para entrar. Não está profundamente agradável. Isso mesmo. Eu não sei se já deu conta. A sua respiração já mudou. Isso. Relaxe. Seu corpo e o seu tono muscular também já mudou. E assim, contado a três, você vai-se permitir crescer a ciscada. Um, dois, três, coloque-se lá no alto. E agora sim, uma contagem de crescer. Dez, dez, nove, mais profundo. Oito, apenas deixando acontecer. Sete, seis, e cinco, quatro, quase lá. Três, dois, um, deixa o corredor e permita-se levar a sua mão e abra a porta. Abra a porta que divide o tempo e o espaço. Isso mesmo. E empurra a porta. E agora permita-se entrar. Coloca um pé, depois o outro e apenas se deixa entrar. Respira fundo. Chegou ao seu lugar mais seguro. Isso mesmo. Um passo e depois outro e à medida que vai caminhando numa espécie de um caminho. Eu gosto de chamar o caminho do meio. Do meio de si mesmo. Um lugar seguro e calmo. Então agora experimente uma coisa diferente. Pois esse lugar é protegido, é calmo, é muito tranquilo e tem todos os recursos que você precisa. Hoje, a sequência de tudo o que temos vindo a fazer. deixa aparecer aí o seu animal de poder. Aquele animal que está associado à sua mente. Um animal que lhe dá segurança, confiança. Eu sei que você sabe. Pois nós já trabalhamos isso. Um animal que está associado a si lhe transmite todas essas características. Um, dois, três. Coloque-lhe a mão em cima. Isso mesmo. E agora diga-lhe, és o meu animal poder. As tuas características são as características que eu preciso para ter segurança, confiança, e estar preparado ao longo da minha vida. Eu te aceito. e eu te aceito. isso. Agora permita que o seu animal poder que se apresentou a si. Permita que agora vá a fazer uma ponte como se fosse agora caminhar numa ponte emocional. E naquela ponte emocional tem o Guilherme, o novo Guilherme, que tem um novo eu, que está pronto para a vida, criando novos objetivos, novas, novas formas de estar e de sentir. Eu gostaria que agora você fosse por essa ponte e atravessasse essa ponte e conheça esse Guilherme, esse Guilherme que já está num futuro próximo, muito próximo e que está a conquistar tudo isso. E assim que você lá chegar, dê-me um sinal com o seu dedo indicador. Isso mesmo. Sinta o que ele sente. Faça o que ele faz. Receba todos os recursos que ele tem aí. Isso mesmo. agora traga consigo essa informação desse Guilherme feliz, desse Guilherme que vive e que confia nele próprio, nesse Guilherme que tem todas as capacidades entre si. Traga-o consigo e entregue-o ao aqui e agora, a este homem que está no aqui e agora. Atenção. Um, dois, três. E se entrega todos esses recursos, todas essas capacidades. e assim que estiver vai-me dar um sinal. Muito bem. E é com essa sensação, com esse sentimento que eu vou contar de uma três e quando chegar a três, vai voltar aqui agora. Atenção. a minha voz. Um, um sentimento muito calmo, dois, sentimentos de paz e tranquilidade e isso corpo e mente em perfeito equilíbrio. Três, respirar fundo e isso, uma espereza, correndo e vamos voltar tranquilamente em perfeito equilíbrio com o seu corpo e com a sua mente. Parece que dormiu três horas. Está com um ar como se tivesse dormido três horas. Tudo bem? Sim. Está tudo bem. Deixa-se ficar aí, está tranquilo, fica aí. Está muito bem. Ficaram com os olhos um pouquinho vermelhos. Vermelhos, sim. Parece mesmo que dormiu uma noite inteira. Estar num transinho. Guilherme, muitas felicidades. Acho que começa agora uma etapa nova. veio-me lindadíssimo que queria só fazer um agradecimento. Agradecer ao programa e à doutora Rosa toda a ajuda que nos estão a dar. Muito obrigada. Nós é que agradecemos a vossa presença. Rosa, nós também agradecemos e deixe-me fazer aqui uma referência porque sei que muitas vezes os espectadores nos pedem o e-mail para poderem pedir ajuda através deste espaço com a doutora Rosa Basta. Aqui fica ele geral arroba atardessua.com.pt geral arroba atardessua.com.pt Envie-nos então a sua história e explique o que é que se está a passar que tipo de ajuda é que precisa para depois a doutora Rosa então poder fazer esse acompanhamento. Muito obrigada aos três e muitas felicidades. Um grande aplauso. posso só dizer uma pequena coisa nós temos o eu tenho estou a ficar muito moderna tenho um canal de Youtube e as pessoas que querem lá em casa perceber os casos podem ir ao canal de Youtube Clínica Doutora Rosa Basta e tem a possibilidade de ver muito bem de ver estas situações um grande aplauso muito obrigada e tem a possibilidade de ver o que eu acho que é que é um grande aplauso que é um grande aplauso